Olá! E aí? Procurando um imóvel para investir? Confira o tour por esta belíssima loja, localizada na Rua Doutor Mário Negócio, entre o Alecrim e a Ponte Velha da Zona Norte, localização excelente. A propriedade possui terreno de 162 metros quadrados e área construída de 108 metros quadrados. Uma maravilha, né? Com potencial para diversas opções de comércio, como padaria, mercado, conveniência, distribuidora, açaí e muitas outras opções para empreender, você escolhe. Aqui está a sua chance de fazer o seu negócio decolar e invista em uma propriedade totalmente funcional, com ótima localização e excelente potencial. Venha conhecer essa oportunidade. E aí? Tá esperando o quê? Entre em contato, agende a sua visita e venha conhecer esta belíssima oportunidade, com excelente localização, na Avenida Doutor Mário Negócio. Teremos o maior prazer em atender você!